Pum, 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 Bem-vindo lá do fundão da cidade boa, restiga a ZS cidade a parte. Quando o nosso bloco passar na sua avenida, o bicho vai pegar, tu vai ter que rebolar, vai ter que rebolar. Eu simplesmente amo o balé e o balé significa pra mim muito, porque foi com ele que eu aprendi a mudar. Então, deixe ligado o estéreo, regule a frequência, aumente o volume, que o papo é reto e sério. E é difícil, não é fácil, é complicado. É um monte de gente que se sentia excluído, na real, que era excluído, na real, que se juntou e se formou e o pessoal fica se ajudando. E as gurias da hora, as treta de rua, as festas, lotada na quadra e as falcatruas, que rola e fazia parte do processo, porque é assim. Um carimbo, um subtítulo do nosso bairro, como uma palavra ligada à violência ou outro tipo de coisa errada. Que o progresso vai seguir ou não, infelizmente, o que eu vejo são vários sedentos, correndo de um lado pro outro, atrás de drogas, ou envolvido até o pescoço armado. Quando a gente falava que era da Restingo, o pessoal sempre tinha um preconceito, que a gente era ladrão, era drogado. A gente prefere que as pessoas vejam as coisas boas que tem no bairro aqui. A gente criou a Associação Artística da Periferia, pra quê? Pra que nós, da periferia, pudéssemos produzir os nossos filmes, porque quem não era da periferia não nos aceitava, entendeu? Não nos aceitava, por melhor que a gente fosse. De quando nosso bloco passar na sua avenida, o bicho vai pegar, tu vai ter que rebolar, vai ter que rebolar. Acho que pra cada pessoa a dança de rua significa uma coisa. Pra mim, né, é uma forma de viver. E assim, mantendo na mesma frequência, eu sigo na polivalência, induzido pela bateria. Nota 10 na avenida, desfilando e liberando a ritmologia mística. Eu deixei de brincar de Barbie, pra ensaiar, pra poder viver a vida no balê. Que emana do coração, transmitindo emoção com transparência. Vigora, atitude, malemolência. Na pura cadência, malandriada de quem mora. De frente do centro a uma hora. Ótimo, não precisa sair da restinha, não é? Pra se despertar, vamos dizer assim. O carnaval, o funk, o pagode, o rock ou qualquer outro tipo de cultura. Ou mesmo qualquer outra coisa que não tenha vínculo com a cultura. Se falarem bem do meu bairro, estarão falando bem da minha casa, estarão falando bem de mim. Com fé e garra sempre pronto pra erguer as taças. Na essência de quem trabalha pra distribuir cultura, esperança e alegria. Associação Artística e Cultural da Periferia, é uma associação estadual. Nessa associação tem todas as pessoas que fazem cultura da periferia, que são artistas, entram ali. Ela é cultura no geral mesmo, ela é poesia, que tem o tio humano, ela tem o pessoal da religião, de todas as religiões, entendeu? Um povo que foi despejado praticamente aqui numa área quilombola, o jeito que desenvolveu e o que é a Restinga hoje. Quando nosso bloco passar na sua vida, o bicho vai pegar, tu vai ter que rebolar, vai ter que rebolar. Gostaria que o pessoal acreditasse mais na cultura, incentivasse mais as pessoas que trabalham de forma honesta e que sempre estão tentando expandir a cultura. Eu quero continuar no balê, me formar, dar aula ali no projeto, dar aula na escola e viver minha vida feliz. Aqui só quem é, só quem é, só quem é, Restinga. Valeu, paz. Boop, 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 boop.